Olá pessoal, boa noite. Eu fiz um vídeo há alguns minutos, entrou aqui no canal, mas por alguns erros de texto eu excluí o vídeo e estou aqui novamente trazendo esse assunto de forma mais completa, porque as minhas informações eu tenho que ter responsabilidade nas notícias no que serão abordados aqui, certo? Então peço desculpa desde já e vamos ao texto onde o INSS fará mutirão em três cidades no estado de Alagoas entre os dias 8, 9 e 10 de dezembro. Para você que não me conhece ainda, que está chegando novo aqui no canal, eu sou Verusa Figueiredo e você está aqui no canal VF News, tá bom? Então olha só pessoal, o INSS realiza mutirões de perícias médicas em Alagoas. O objetivo é dar oportunidade aos segurados que ainda não fizeram ou não agendaram perícias de revisão para que não percam o seu benefício, certo? Então olha só, o INSS realiza entre os dias 8, 9 e 10 de dezembro mutirões de perícias médicas em três cidades no estado de Alagoas. A ação busca facilitar a realização do procedimento para os beneficiários do órgão e evitar que eles percam o benefício. As perícias ocorrerão nas cidades de... são três cidades, certo? Presta atenção, primeira, Santana do Ipanema, segunda, Giral do Porciano e terceira, Palmeira dos Índios, beneficiando cerca de 450 pessoas, 450 alagoanos, certo? Veja abaixo a lista dos beneficiários convocados por agência e as datas dos mutirões. Primeiro, Santana do Ipanema, dia 8 de dezembro de 2021. Segundo, Giral do Porciano, dia 9 de dezembro de 2021. E terceiro, Palmeira dos Índios, dia 10 de dezembro de 2021, como vocês estão vendo aqui, certo? Caso o beneficiário esteja em uma das listas acima, no caso das cidades, e não compareça ao órgão para realizar ou para realização de perícia médica, ele poderá perder o seu benefício, certo? Precisa fazer nova perícia o cidadão, que possua benefício por incapacidade temporária, mantido sem perícia por período superior a seis meses, e que não possua data do fim do benefício estipulado ou indicação de reabilitação profissional através do PRBI, Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, certo? Os segurados serão convocados por ligação telefônica, através do número 135. Na data agendada, deverão ser apresentados os documentos pessoais, além de todas as documentações necessárias, né, médicas, que o segurado disponha, com laudos, certo, recentes, com CID, atestado, receitas e exames recentes, certo? O laudo, quanto mais novo, quanto mais recente, melhor, tá bom, pessoal? Mesmo que o beneficiário não receba a lidação do INSS, mas está em uma das listas acima, precisa realizar o agendamento da perícia médica pelo telefone 135. A central do INSS funciona de segunda a sábado, das sete da manhã às 22 horas, e poderá ser usada para confirmar se há necessidade de realizar nova perícia ou não, certo? Você deve ligar para 135 para obter as informações necessárias, se você precisa aí de perícias médicas, tá bom? Então, está aí as três cidades, as três regiões que o INSS fará mutirão entre os dias 8, 9 e 10 de dezembro, que é Santana do Ipanema, dia 8 de dezembro, Giral do Porciano, dia 9 de dezembro, e Palmeira dos Índios, dia 10 de dezembro, tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado do conteúdo, já peço desculpa desde já pelo erro cometido, e estou aqui de novo com o conteúdo de forma a ter um esclarecimento melhor. Um grande abraço, uma boa sorte para você que vai estar aí nesse mutirão fazendo a sua perícia médica. Lembrando que laudo, exames, receitas, quanto mais recente, melhor, tá bom? Que Deus abençoe, uma ótima noite a todos. Tchau, tchau!